Música Enviou Merodac Baladam, repita Merodac Baladam Filho de Baladam, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias Porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que havia convalescido Ezequias alegrou com eles, eles mostrou a casa do seu tesouro A prata, o ouro, as especiarias, os melhores rinquentos Toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros Coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio Que Ezequias não lhes mostrasse Versículo 3 Então o profeta, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias E disse-lhe Que foi que aqueles homens disseram E de onde vieram a ti? E disse-lhe Ezequias De uma terra remota, vieram a mim De Babilônia E disse-lhe Que foi que viram em tua casa? E disse-lhe Ezequias Viram tudo quanto em minha casa Coisa nenhuma há nos meus tesouros Que eu não deixasse que eles vissem Então disse Isaías a Ezequias Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos Eis que virão dias É que tudo quanto houver em tua casa E o que entesouraram teus pais Até o dia de hoje Será levado para a Babilônia Então não ficará coisa alguma Disse o Senhor Versículo 7 E até os teus filhos Que procederem de ti Eles os tomarão Para que sejam eunucos No palácio do rei de Babilônia Versículo 8 e último Então disse Ezequias a Isaías Boa é a palavra do Senhor Que disseste Pois haverá paz e segurança Em meus dias Podemos assentar em nome de Jesus Irmãos, o texto aqui É um texto sucinto É um texto breve É um texto cronológico e simétrico Você quando estuda teologia Você entende estruturas de sintaxe Por exemplo Cronológico por quê? Ele começa a pastor dentro do capítulo 36 Com a ameaça da Síria 37 com a derrota dos exércitos da Síria O 38 com a arrogância de Ezequias E a ameaça do profeta de morte Depois a cura miraculosa dele E termina no capítulo 39 Então por isso Cronológico Veio desde uma ameaça Terminando uma vitória Passando por uma aprovação E agora terminando aqui nesse capítulo 39 Simétrico porque ele bate junto com o segundo reis Capítulo 20 A partir do versículo 11 Você vê que as palavras são tão iguais Pastora que parece Que um copiou e colou lá Entendeu? Então alguns acreditam que Nem foi Isaías que escreveu isso Porque quando a pastora fala assim Eu estou convidando o pastor César Para vir na minha igreja A primeira pessoa indica ela Ela está escrevendo Quando a sala diz Alguém está escrito assim A pastora Lúcia Convida o pastor César Para estar na igreja Ela aparece como a terceira pessoa Então Isaías aqui não foi o escritor Algumas pessoas acreditam Doutor Gary Smith Que isso aqui foi fruto de uma escola profética Alguém que viveu lá na frente Ouviu a história e escreveu Então tudo bem Irmãos Não perde a veracidade por causa disso Porque a tradição é oral E passou por a maçolética Agora o capítulo 39 Ele trata De uma coisa pastora muito interessante É como se a senhora Passou por uma grande luta Provação Um desafio grande Deus operou com um grande milagre E agora alguém vem de longe Alguém que a senhora não conhece Queria saber o que aconteceu E nós temos que abrir o nosso olho O que tem muita maldade Na forma de bondade Entendeu? Então no mundo Ele diz assim Que Deus me livre Da maldade de gente boa Entendeu? Então tem muita gente Que aparentemente Visita a sua casa Com bons Entre aspas Boas propostas Mas o interesse dele é outro E pior que Como diz Sabedoria popular O falso amigo É o pior inimigo Porque o seu inimigo Você fecha a porta pra ele Agora o falso amigo Entra dentro da sua casa E você muitas vezes Se abre pra ele E ele está bem Rindo de você Entendeu? Então aqui a Bíblia diz Naquele tempo Usa um termo subjetivo É... Pra você entender Que é depois do que Ezequias passou Depois do tempo Em que Ele tinha vencido O exército da Síria E também Que ele tinha convalescido Esse rei aqui gente Merodate Baladã Quem é ele? Eu insisti Com esse nome O nome dele É de origem acadiana A tradução é Marduk Ablaidina Que quer dizer Marduk ofereceu seu filho A ideia que você tem aqui É que o pai dele Era muito devoto Ao Deus dele É como se você falasse assim Irmã Vou botar o nome do meu filho De Jeová Trouxe seu filho Só pra você entender Um homem que nasceu Com características espirituais Metafísicas Quem era esse homem gente? Esse homem Segundo a história dele Ele era o governante Caldeu da Babilônia Só que é o seguinte Você chamava de rei Um homem que hoje Você chamaria de prefeito Então ele governava Uma parte da Babilônia Entendeu? Só que os assírios No tempo de Tiglá e Belezé Eles invadiram a Babilônia E o rei da Síria Se tornou rei da Babilônia Com a queda de Tiglá e Belezé Houve enfraquecimento Esse homem volta pro trono Mas vem Sargão II Que é filho dele Tira ele do trono E agora é o seguinte Ele quer saber Se aí o que acontece Sennacherib ele é filho de Sargão Que é irmão de Salmanesê Que veio antes dele Ele quer saber o seguinte Olha O exército da Síria Parou de vir aqui Pra Babilônia Eu quero saber Se eu vou poder continuar Como rei aqui É isso que ele quer saber Então o que acontece História Forte gente Sempre rodeou Mesmo sem internet Hoje em dia Com mais força né Você tá preso No estacionamento Você faz um vídeo Daqui a pouco Balanço de Heralta Já expôs o seu vídeo Daqui a pouco Tá no Kawai Agora no passado não No passado Um ia passando Com o outro